TV na Feira Estou aqui com Matheus Arcarro, ele é autor do livro Violeta Velha e Outras Flores e o romance O Lado Imóvel do Tempo. Ele comandou a oficina sobre contos que foi realizada na Feira do Livro no Auditório Palace. Matheus, qual o objetivo dessa oficina? Na verdade, cara, é falar de literatura de um modo geral, mas especificamente do conto. Então mostrar como é possível escrever boa literatura, tendo subsídios necessários para escrever ou um conto, ou um romance, ou uma crônica, mas sobretudo a arte de escrever contos. Eu acho que a literatura de modo geral pode ser um espelho da sociedade. Então se a gente pegar alguns clássicos, o próprio alienista do Machado de Assis, ele mostra uma crítica ferrenha ao cientificismo do final do século XIX. Eu acho que esse é um bom exemplo para mostrar como a literatura pode sim ser uma maneira de denúncia sobre o que está acontecendo em determinado tempo e espaço. Ok, muito obrigado Matheus. Pedro Jacinto para o TV na Feira. Música 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 Música